Como que o senhor enxerga esse equipamento entregue pelo governo municipal? Sem dúvida, esse novo CEMEI, centro multidisciplinar, onde diversas atividades vão ser disponibilizadas, as mais diversas, envolvendo educação, educação física, todas as gamas do conhecimento na comunidade de Alto de Coutos, local que eu já trabalho, Matias, há muitos anos. Há 15 anos o deputado Alain Sanches entrou na comunidade, possibilitou diversas mudanças e a gente chegou a 5 anos de mandato para transformar mais ainda. Eu fico muito feliz porque é uma comunidade que precisa muito, tinha um projeto aqui chamado Cidade Mãe, que há muito tempo não funcionava, a antiga gestão não deu atenção e fez com que esse projeto morresse. Dessa forma, hoje, a gente comemora tanto o retorno do antigo projeto Cidade Mãe, quanto o incremento, que hoje é 3 a 5 vezes maior do que era o antigo projeto. A população merece, a prefeita Semi Neto demonstra todo o carinho que tem com a população de Alto de Coutos, do subúrfio ferroviário e de Salvador, quando toma a iniciativa e faz um projeto dessa forma aqui no subúrfio.